Gente, estou aqui no carro com o Aécio e daí ele disse que anda com a Bíblia dele todo santo dia. E daí eu abri uma paginazinha e foi exatamente do Rios que eu vou colocar daqui a pouco para vocês. E eu queria compartilhar essa palavra. Fala sobre desânimo e consolo. E quantas das vezes a gente não desanima, quantas das vezes a gente perde as nossas forças, quantas das vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente não tem mais vontade. E por experiência própria, gente, quando a gente vai para esse lugar, como humanos nós vamos para esse lugar, não tem como. Pode ser a pessoa mais feliz do mundo, mais realizada, mais rica, mais bem sucedida, mais, mais e mais vai ter momentos que vai para esse lugar. Porque é do corpo, é humano. Só que daí, todas as vezes que você vê o seu corpo se movimentando para o desânimo, para a falta de objetivo, para a falta de luz, saiba que existe um desalinhamento entre o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. A tua missão, o teu propósito não está sendo realizado. Você não está com o espírito ativado. Todas as vezes que a gente está sem ânimo é como se a gente estivesse sem o fôlego da vida. E quem dá o fôlego da vida é exatamente Deus, através da semente que Ele colocou em cada um de nós, que é a nossa missão. Então, quando a gente foge disso aí, quando a gente fica muito na carne, na matéria, para o lado de fora, a gente deixa e a gente sai da nossa igreja. A gente sai de Deus, que está dentro de nós. Que Ele está aqui, dentro de mim, dentro de você, dentro do Laércio, dentro de cada um de nós. Então, eu queria que você, no dia de hoje, esteja... Em que situação você estiver? Esteja animado, desanimado ou, sabe, mais ou menos. Saiba que você precisa fazer um movimento para sair desse lugar. E um dos movimentos é ler a palavra de Deus, acreditar nela e também fazer um movimento com o corpo. Vai caminhar, vai se exercitar e, principalmente, coloca-se no centro da bondade de Deus. Deus seja útil e realize coisas. Sinta o que Deus quer para você e não fuja da tua missão. Não desalinha. Porque todas as vezes que você sair muito para o lado de fora, você vai se perder do tesouro que está aí dentro de você. E a palavra de Deus fala sobre consolo. Então, se você está aqui, tem um porquê. Não é por acaso que você está assistindo stories. E fala assim, ao amanhecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. É o Salmo 35, que é um Salmo muito conhecido. Ou seja, quando eu leio esse Salmo, o que vem na minha cabeça é o seguinte. Você pode chorar a noite inteira. Ou seja, pode vir a escuridão, pode vir os problemas, pode vir os desafios. Mas assim como veio o desafio, o problema, vai existir uma solução, vai existir uma oportunidade. E ela vem logo pela manhã. Ela vem quando você se abre. Eu não sei se você já ouviu, mas tem uma historinha muito legal, que é do carro vermelho. E é mais ou menos assim. A pessoa fala assim, quantos carros vermelhos você viu no dia de hoje? E o cara diz, ah, eu não sei, talvez um, dois, três. E daí ela fala assim, olha, e se eu te dissesse, na hora que você saiu de manhã de casa, que todo carro vermelho que você visse, eu ia te dar 50 dólares. Quantos carros vermelhos você teria visto? Ele falou, nossa, eu teria contado todos, eu te saía anotando. Aí ela fala, pois é, assim é a nossa vida. A gente não fica atento para as oportunidades. A gente não fica atento àquilo que nos acontece. E por isso, Deus abre portas e a gente nem enxerga. Por quê? Porque você não está atento para elas. Às vezes você está que nem um robô, está no piloto automático. E você não enxerga que a luz chegou. Então, esse salmo, para mim, ele fala muito disso. Ele fala de você abrir os olhos, pedir a Deus essa abertura. E daí tem a outra palavra que é assim, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece o que nele se refugiam. Então, Deus te conhece. Se você descansar nele, confiar nele, ele te conhece, ele sabe o teu coração e ele vai te prosperar, ele vai fazer você vencer. Porque o sonho de Deus é fazer que você dê certo. O sonho de Deus é fazer que você realize seu sonho. Não adianta. Se ele te criou para ser maçã, você querer ser banana, goiaba, não adianta. Você nasceu para ser maçã. Enquanto você tentar ser outra coisa, porque está dando certo para fulaninho, cicraninho e tal, você não vai seguir aquilo que Deus colocou dentro de ti. E ele fala assim, ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. Gente, isso é muito sério. Presta atenção no que eu vou te falando. A tua dor, ela está conectada com a tua missão. Aquilo que mais dói em tu, aquilo que mais é o teu problema, aquilo que fez mais você ter noites em claro, angústia, é exatamente a tua missão. Por quê? Porque Deus vai te ajudar você a sair dessa dor para você ajudar outras pessoas que sentem a mesma dor a saírem delas. Isso não sou eu que estou falando. Está lá em 2 Coríntios 1,4. Paulo fala isso. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Então você tem esse compromisso com Deus. Todas as vezes que você conseguir superar algo que foi difícil, que você mesmo ali e tal, você continuou caminhando, você ajude seus irmãos. Traga essa palavra. Às vezes você diz, não Andres, eu não tenho nada para falar, eu nem sei falar. Gente, é a verdade que liberta. Não existe isso, eu sei falar, eu não sei falar. Abre a boca. Moisés também dizia que não sabia falar. Daí Deus levantou Arão, só que Moisés foi o libertador. Então não adianta, não coloca o obstáculo para aquilo que Deus já deu solução. E por fim fala assim, bem-aventurados os que choram, porque neles serão consolados. Então não fica assim, ai nossa, mas eu não queria estar chorando, eu não queria estar triste. Olha só, tem uma palavra de Deus inclusive que fala que você, lá no cemitério, você vai aprender mais do que num dia de festa. Por quê? Porque num dia de tristeza você vai dizer, nossa, o que eu posso aprender com isso? Você vai entrar para dentro de você. E às vezes num dia de muita alegria, euforia, você nem percebe as coisas. Você, sabe, fica totalmente fora de você. Então, mesmo que hoje seja um dia triste, saiba que Deus vai te dar vitória. E por fim, fala assim, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Olha só, se hoje é um dia de choro, não fica só chorando, você entendeu a palavra de Deus. Ele diz assim, beleza, pode chorar, mas continua semeando enquanto chora. Então, o que isso significa, Dedê? É que assim, pode estar difícil, você pode estar sem vontade nenhuma de acordar, pode estar sem vontade nenhuma de fazer o que tem que fazer, eu trampo o que precisa realizar, mas vai lá e faz. Por quê? Porque Deus vai perceber que o teu coração está em lágrimas, mas você não deixou de semear. E a palavra dele, não sou eu novamente que estou te falando, fala, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Então, você vai voltar exatamente com vitória, você vai voltar com um cacho cheio de uvas, você vai estar com mel, você vai abrir com portas no céu, você vai abrir janelas. E quando você liga algo na terra, algo no céu também é ligado. Então, seja lá o que você vive hoje, eu venho aqui para te dizer que nenhum choro dura a vida inteira, a não ser que você dê asas para esse choro durar a vida inteira. Se você decidir hoje que você vai continuar semeando, mesmo na dor, vai ter um momento que vai virar o jogo. Vai ter um momento que vai dar fruto. E daí você vai perceber que tudo aquilo passou. Então, não fica ansioso pelo tempo do futuro. Vive o hoje, vive o presente, vive da melhor forma que você puder. Eu sei que a gente tem muitos questionamentos dentro de nós. Eu sei que às vezes você tem um sonho e alguém realizou antes de você esse sonho. Às vezes você pediu uma promessa e alguém já está com aquela promessa que você queria. E você diz assim, nossa, mas por que que Deus é esse? Que deu para fulano, deu para cicrano e eu faço tudo certo e não deu para mim. Não pensa mais assim, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem exatamente o seu momento. Continua fazendo a tua parte e a vida, gente, ela gira, o mundo gira, o mundo dá voltas. Então, continua fazendo a tua parte, tira essas dúvidas do coração e faça o seu melhor. Porque quando for a tua hora, vai acontecer. Mas só vai acontecer, lembra, da historinha, se você ficar atento com os carros vermelhos que estão na tua estrada. Olha, aqui tem um Olá S mostrando, ó, de Deus, dois, ó. E a gente nem combinou, a gente está na estrada, a gente não tem como combinar nada. Então, fica ligado nas oportunidades que Deus te apresenta, porque aqui não foi uma não, foram duas. E às vezes, Deus apresenta muito mais de duas e você, por estar olhando apenas para a dificuldade, não enxerga as oportunidades. Um beijo no teu coração, um feliz 2024. A gente vai se falando ainda aqui, mas já estamos nos preparativos. Deus te abençoe.